Fala pessoal, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa pra vocês Vocês sabem tirar música de ouvido? Vocês querem aprender como tirar música de ouvido? Bom, nessa videoaula aqui eu vou dar exemplos de como eu faço pra tirar música de ouvido, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem dessas dicas que eu vou dar pra vocês Eu sou o Pedrão Sanfoneiro, professor de sanfona Tá certo? Eu espero muito que vocês gostem Antes de eu começar o vídeo, já deixa seu like Se inscreve no canal, que é muito importante Ative o sininho para as notificações Eu vou deixar aqui o depoimento de um aluno meu Falando um pouquinho pra vocês a respeito do curso Se você não sabe, eu tenho um curso de sanfona Onde você pode aprender a tocar esse belo instrumento aqui No conforto da sua casa Com o professor sempre disponível pra você E também com facilidade muito, muito, muito boa Na hora de aprender Fechou? Qualquer dúvida? Primeiro link do vídeo vai lá conhecer Fechou? Então bora começar a videoaula Bom, eu vou falar um pouco do curso do Pedrão Tô gostando muito da metodologia do Pedrão Que ele vem passando pra nós O curso tem várias técnicas importantes Que facilita o aprendizado E é uma metodologia simples Tipo, pra quem não conhece muito bem do acordeão Vai conseguir entender um pouquinho mais o instrumento E vai conseguir desenvolver legal O instrumento E também Tem mais A grande vantagem que eu acho do curso É que o Pedrão tá sempre ali pra te responder Tudo que você precisar Suas dúvidas Ele corrigir os vídeos que você manda pra ele E é um ótimo curso Eu indico 100% Isso aí Galera Bom pessoal, vamos lá então Olha só Quando a gente fala de tirar músicas pelo ouvido Muitas pessoas acham que é difícil Que é uma coisa que só pessoas que tem dom E aquela coisa Bom, na verdade eu quero dizer pra vocês Que isso tem um grande balela Eu vejo uma galera falando que Ah, tem que ter dom pra tirar música de ouvido Ah, tem que ter isso, tem que ter aquilo Na verdade não é bem assim Logicamente você tem que ter o ouvido aguçado Mas aguçado em que sentido? Musicalmente falando Conhecer muitas músicas Procurar escutar bastante músicas De vários estilos diferentes, variados Pra que você possa ter um ouvido Que está apto a escutar Vários tipos de som Quando se trata de colocar isso no instrumento Tem uma coisa chamada Campo harmônico Gente, música Qualquer música Nunca vai fugir do seu campo harmônico Então isso é uma coisa que É um dos principais Na hora de tirar uma música de ouvido É conhecer a harmonia da música Eu vou dar um exemplo aqui De uma música bem conhecida Entre vocês agora no momento É estourada E chega até Estar sendo enjoativo Em alguns cantos Mas Vai servir Como exemplo Vocês entenderem O que eu quero dizer Eu vou tentar mostrar Nesse vídeo aqui De uma forma bem simples Como tirar uma música Respeitando a sua harmonia Porque eu conhecendo a harmonia Eu sei que essa música Não vai fugir daí E é onde está Um dos grandes segredos A galera vai procurando Caçando nota Gente, isso aí é muito chato Se você conhecer a harmonia Da música primeiramente Você não precisa caçar nota No teclado Você vai caçar nota Dentro da harmonia dela Dentro do campo harmônico Da nota E é isso que é o segredo Aí chega lá Você consegue pegar a música E aí você vai aplicar o que? Técnicas de conhecimento Para você preencher Por quê? Porque não é só conhecer a harmonia Conhecer a harmonia É um dos principais Mas Conhecer as técnicas também É fundamental Na hora de tirar uma música Tá? Como é que eu vou saber Se a música está fazendo uma terça Fazendo uma sexta Fazendo uma escala Porque eu tenho conhecimento Da técnica Que eu consegui Identificar Aquela técnica Por ouvido Nossa Pedrão Mas isso é muito difícil Não gente Não é difícil Quando você estuda uma escala Eu vou dar um exemplo Muito claro Quando você estuda escala Por um bom tempo Aquele mesmo Som repetitivo Indo e voltando Indo e voltando Você está aí Colocando o seu ouvido Ali também Para estudo Quando você faz um som Quando você está fazendo isso O tempo inteiro Você está também Colocando o seu ouvido Na prática Então quando você identifica Ali por exemplo Uma música Que tem esse som aqui Algum coisa Mas vai Espera aí Esse som Apareceu uma escalinha Independente de ser completa Ou não Teve início Numa escala E você Identificou Ah mas o cara Fez um Fez uma coisa assim Ah o que é isso Ah você fez aqui lá De terça Aquele som Fica ali Na sua cabeça Então quando você Vê um cara fazendo Opa Ele fez uma terça ali Então você vai Identificando De tanto você Estudar as técnicas E é aí que mora Um dos pontos chaves Também Estudar técnicas É importante Na hora de tirar a música Tá A galera A maioria da galera Quando vê uma videoaula minha Ou de qualquer outro Aqui no Youtube Eles copiam O que a gente faz Aí na hora de tocar Lá fora Ou com alguma amiga Eles copiam Mas aí o amigo Vai às vezes É músico Pergunta pra ele Uma coisa E ele não sabe falar Não Eu peguei no Youtube Ah então faz essa música Ali desse jeito aqui Não Não sei Não mas tira aí Não Não sei Eu tenho que pegar lá Então assim Fica aquela coisa Marrenta Aquela coisa Que você tá preso Né Mas vamos lá Tirando a música de ouvido Vou usar a música Jennifer Do Gabriel Diniz Como exemplo Uma musiquinha muito fácil Apenas três acordes E eu vou mostrar pra você Como eu faço Tá Ah Pedrão Mas você já sabe Não Tudo bem Mas eu vou demonstrar pra você Como se eu nunca tivesse tirado Primeiramente Eu vou escutar A batida Lembrando que não é a música original É o VS dela Pra não ter direitos autorais Tá Então olha essa aqui Eu faço Escuto Esse Bom Quero tirar ele Pra ficar legal Primeiramente Isso Que nota que ela tá Se você não sabe Procure no site de cifras A primeira coisa que você vai fazer É que nota que ela tá Então Ela tá ali Pelo meu ouvido Que eu já Dó menor Então Então Bora ver se é igual Vamos lá Cachorro De novo Ah Então Então Pera lá Então a música Ela tá em dó menor Então ela não vai fugir Da sua escala em dó menor Se ela tá começando Um acorde em dó menor Então O segmento Tá dentro de dó menor Então Dó menor Então vamos lá Vou pegar dentro da escala Tá começando aqui No terceiro Da escala de dó menor Que seria no ré sustenido Então Já tô no caminho certo Então é aqui Ah Pedro Mas tá fazendo aqui em cima Mas aqui também tá dentro da escola Tá dentro da escala de dó menor Então Então Gente Eu descobri a harmonia Acabou Eu não preciso lá Ficar caçando nota E tudo mais Então Eu sei que a passagem dela É dó menor Né Então Bora ver Quais são As outras passagens Vamos lá Então é dó menor Pra vocês verem Como é que eu faço Ó Ó Dó menor Ah Então tem Si bemol também Aí tem Ó Sostenido Si bemol Dó menor Então A passagem da música É Dó menor Ó Sol sostenido Si bemol Então Essa seria a harmonia Então Já descobri a harmonia dela toda São três acordes Sendo que no solo É só dois Que é o dó menor E na passagem Si bemol Então seria ó Tudo dentro da harmonia Vou fazer aqui pra vocês verem ó Esse Tá dentro do que? Dentro desse caso Dó menor Ó Si bemol Si bemol Então Tudo depende do que eu vou tirar Se eu tô querendo tirar Essa partezinha Eu vou usar a mesma regra Em que parte da harmonia Ela tá passando Dentro do dó menor E dentro do Si bemol Então 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 gente Isso é tirar a música de ouvido É você pegar a música Identificar a sua harmonia Qual campo harmônico ela tá passando E aí você começar A tirar a música Você quer tirar o solo Mesma coisa Identifica com o harmônico de onde ela tá passando o solo Depois começa a tirar a base E assim por diante Logicamente como eu já conheço a música Eu tô falando pra vocês aqui Mas funcionarei como qualquer outra música Tá Por exemplo Vou dar um exemplo aqui Usando técnicas diferentes Tá Vou dar um exemplo aqui Dessa música que é o seguinte Presta atenção Uma música que é conhecida também Que é a música do safadão Tá A música é constitucional No 15 É a música que tem uma técnica De sanfona De escala de sextas Né E que Muita gente faz em terça Bom Na teoria O correto é em sexta Mas a gente faz em terça Eu vou demonstrar pra vocês A diferença Do tom Da sonoridade Que fica Quando a gente faz em terça Ou faz em sexta Tá Bom Vamos lá Presta atenção No começo da música Presta atenção Ó Primeiramente É o acostumado no 15 Essa música Ela tá Sol maior Então 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 A harmonia dela é o que? Sol Ré Mi menor Dó Dó Essa é a passagem Do solo Tá Porque na base é diferente Então Se eu tô pegando o solo Eu tenho que ver por onde Tá passando a harmonia do solo Então é sol Ré Mi menor Dó Né Então vamos escutar aqui Pra vocês verem Ó Que som é esse? Olha só a diferença Ele fez Ele fez Né E tá tudo dentro da escala Gente Isso aqui é uma técnica de sexta E tudo dentro da escala De acordo com a harmonia Tá Olha só Isso aqui que eu fiz foi em sexta Ó Olha só Que é igual Ó Presta atenção Ó Ó Tá vendo? Batendo Ó Aí o que que acontece? A diferença é De sexta pra terça Qual que é a diferença? Muito simples Ó Como é que o som é diferente Ó Tá vendo? Sexta Mais aberta Tá vendo? Terça Mais fechada Então vamos escutar de novo aqui O solo Pra vocês verem Ou fazer em terço Pra você ver que vai encaixar Vai Mas não vai ficar igual Ó Presta atenção Ficou em cima Ficou Mas falta alguma coisa E essa falta você percebe Quando você tem conhecimento Das técnicas Tá Então eu tô usando um exemplo aqui De duas músicas diferentes Pra provar pra vocês Que a música tirada de ouvido O ouvido tem que tá bem aguçado Nas técnicas também Pra que você possa tirar O mais certo possível Tá Eu vejo uma galera Ensinando esse tipo de música aí Do GT Esse jeito que eles tiram Ok Beleza Mas se eles tivessem um pouquinho mais Na hora de tirar Aquele tchanzinho que falta Que a gente sabe que falta Pra galera que toca esse tipo de instrumento Ficaria muito melhor Tá Vamos continuar então Só pra gente terminar aqui Por exemplo Vamos lá Essa parte aqui Aqui já é terço Tá vendo? A terço Tá vendo? O som já é mais fechado Não é aquele som aberto Igual do começo Ai Pedrão Mas é porque você já conhece Não sei o que Não Tudo bem Mas você também conheceria Se você fosse tirar de ouvido Estudasse as técnicas também Então vamos lá de novo Então vamos lá de novo Presta atenção aqui Vou pegar aqui na minha outra Presta atenção Então Eu conhecendo a harmonia Gente Eu posso adicionar improviso Igual esse aqui Esse aqui é improviso Em cima do acorde Que dá Cinco dias Mais uma Que não te vejo Ó Se menor Então o que eu posso fazer Se menor Escalar de se menor Fazer Então gente Tirar a música de ouvido É paciência Estudar bem as técnicas E antes de tudo Em vez de você ficar caçando Um monte de nota Descubra a harmonia Que a música se passa Isso em tudo Se for fazer um solo Que é a passagem do solo Quais são as notas Que fazem a passagem do solo Depois Quer tirar a base Veja a nota da base Para você poder criar Improvisações E frases em cima Das passagens Tá O trio parador É conhecido como Essas lindas frases Que vocês veem aí Que o grande jornal Não faz E tudo mais Você pode ter certeza Que está tudo encaixadinho Dentro da harmonia Você não tem cara caçando nota E ai que música Que tal Não gente Procure a harmonia primeiro As notas de passagem E ai sim Você vai ter uma coisa bacana Na hora de você estudar Mas também gente Por favor Tem que sentar a bunda na cadeira Colocar a música lá 55 vezes 100 vezes E limpar a música Não é fazer uma vez Ah pronto Já tirei Vamos para a próxima Por favor Fazendo aquelas merdinhas Aquela coisinha marrenta Que não vai dar certo Quer tocar bem Quer tocar bacana Faz o trem direito Tira uma música Pega essa música Ele senta na cadeira Limpa ela Até você pegar tudo dela Solo Base Frase Tudo Tá Suga essa música No máximo Para você ter mais Habilidade Na hora de tocar ela Com aquela coisinha Aquela coisinha mecânica Não Vai ficar nisso O tempo inteiro Cara Não Tá Então escuta essa dica Na hora de tirar a música De ouvido Estude As técnicas Saiba as diferenças Qual a diferença De terça Sexta Que que é uma escala Escala oitavada Tem que saber tudo isso Quanto mais você souber disso Mais vai ser mais fácil Tirar as músicas de ouvido Eu vejo uma galera Prometendo Não Que tirar a música de ouvido É muito fácil Eu te ensino isso Na minha capacidade Mas eles não falam a realidade Você tem que estudar Você tem que escutar Muita música Você tem que ir lá O foninho lá Escuta 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 Toda vez que você escuta Uma música Você vai escutar Sempre um detalhe diferente Se você toca violão Se você toca bateria Se você toca Você presta atenção No instrumento Que você está tocando ali E a maioria dos caras Que faz isso Tira sempre uma coisinha diferente Uma coisa bacana Na hora de fazer Fica show demais Então Escute a música Aprenda as técnicas Aí sim Você tem um trabalho Muito bacana Pela frente Na hora de tirar A música de ouvido Então gente Espero muito Que vocês tenham gostado Dessas dicas que eu dei Espero que entre Na sua cabeça Se você gostou Se inscreve no canal Dê seu like Que é muito importante Ative o sininho Para as notificações Não esquece E se você quiser aprender isso Tudo isso Que eu mostrei aqui agora Saber identificar isso No conforto da sua casa Primeiro link Dentro do vídeo Corre lá Que você não vai se arrepender Curso muito bacana O melhor do Brasil E você com certeza Vai aprender A educação com Fechou? Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo